A Sombra do Adeus Tudo o que eu estava a pensar Não é preciso mais, já entendi É desta que tu vais, sinto que sim As roupas arrumadas, tu já tens Que um carro a tua espera, se eu sei Que a porta vai se abrir E tudo acaba aqui Depois acabo eu sem ti também Porque eu ouvo Se passa um dia só e não te vejo Nem ouço a tua voz Quando chamar por ti Como é que eu vou viver, viver assim? Porque eu ouvo Se acordo e tu não estás Na minha vida Sem ter o que me dás O que vai ser de mim Por certo vou morrer, morrer sem ti Sem ti Quis pôr-me de joelhos a teus pés Fazer chantagem como tanta vez Mas nada me valia Eu entendi Por nada deste mundo Ficavas aqui Rescou então fingir Estar tudo bem Desejar-te o melhor Que a vida tem E a porta se fechou E então tudo acabou Como eu vou acabar Sem ti também Porque eu ouvo Se passa um dia só E não te vejo Nem ouço a tua voz Nem ouço a tua voz Quando chamar por ti Como é que eu vou viver, viver assim? Porque eu ouvo Se acordo e tu não estás Na minha vida Sem ter o que me dás O que vai ser de mim Por certo vou morrer, morrer sem ti Porque eu ouço a tua voz Porque eu ouvo Porque eu ouço a tua voz Se acordo e tu não estás Na minha vida Na minha vida Sem ter o que me dás O que vai ser de mim Por certo vou morrer, morrer sem ti Porque eu ouço a tua voz Se passa um dia só E não te vejo Nem ouço a tua voz Quando chamar por ti O que eu vou viver, viver assim? Legenda Adriana Zanotto